Um toque e um desejo Ela fala no meu ouvido Posso sentir seu toque macio Diz que me quer ver Traz o rosto sozinho Mas já cansei Ter o meu coração Te quis com paixão Eu feito seus olhos lindos Que muito amei Doces momentos eu empolguei Horas muito mais Ela fica em pãos meus Estou preso então como ninguém Jogar com a vida Não tem mais razão Foi só um sonho Saiu-me das mãos Você mesma fez o último lance E não apostou em mim Como um todo Um pouco Nem uma só vez É tal como o frio Que apaga o raio Dose de veneno Sem coração E eu sozinho irei A buscar liberdade E ao achar vou tirar de perinha Do meu coração Pois já cansei Virei Virei o meu coração Ontem Mas que hoje Eu sei Te quis com paixão 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 Hoje, só peri, fechei então o meu coração Fechei meu coração Hoje mais que ontem, fechei meu coração Hoje mais que ontem, fechei meu coração Hoje mais que ontem, fechei meu coração Fechei meu coração